Emerson Freire pergunta, já tem alguma notícia sobre a Shine Ray SHI 175? Ah, pequeno gafanhoto, não seja por isso, trarei agora uma notícia do local que é o mais chupinho matérias deste Brasil, que é a moto.com.br, matéria do Rafael Mioto, beijo Miotão, e a matéria é esta aqui, Shine Ray SHI 175, nova trail da marca, está chegando por 12.990. Moto vai entrar na disputa com os modelos de 150 a 160 cilindradas como Honda Brosta 160, sou eu que estou falando, Yamaha Cross 150 e Houdio NK 150, olha, Shine Ray SHI 175, vocês gostam, Shine Ray, rapaz, olha só, eu vou mostrar para vocês a moto já já, tá? Ela é uma BMW, né, BMW de, eu não vou nem falar, para depois a galera tentar me cancelar. Tá bom, vamos lá, a nova Shine Ray SHI 175 está chegando ao mercado brasileiro, nos próximos dias a empresa vai anunciar os dados por completo, mas nós da Motu conseguimos a primeira imagem oficial da moto e também o seu preço, 12.990. O modelo será uma nova opção ao segmento on ou off-road, para disputar com a Honda Brosta 160, que está falando, sou eu, Yamaha Cross 150 e a Houdio 150. Ainda não há detalhes sobre a motorização e outras características técnicas da SHI 175, mas podemos observar que tem, que seu visual terá uma pegada aventureira, inclusive com um visual assimétrico, que lembra, até lembra as BMW GS. E aí, o meu querido Miotão, ele está sendo muito, muito bonzinho falando assimétrico, porque ela, na realidade, ela lembra o Malabi. Quem lembra do Malabi? Malabi sabe, TV Colosso. Pois é. Eu chamo as motos assimétricas da BMW de Malabi. Eu sei que tem maldoso que vai dizer que era aquele outro rapaz lá, mas eu prefiro chamar de Malabi, aquele outro que participou de um escândalo aí, político, mas não vou falar desse cara não. Porque ali é uma situação específica que eu não acho legal brincar com isso. Mas o do Malabi vale a pena, tá bom? É isso. De cara, podemos dizer que a nova trail da Shinerae vem com um preço bastante competitivo, mas precisamos esperar para ver qual tipo de pacote vai oferecer à frente as suas rivais. Eu sei de algumas coisas, eu vou falar para vocês, tá? Eu vou falar. A Shine Ray vai ficar chateada, mas eu não ligo. Olha só, lançamentos da Shine Ray em 2022. Eu já tenho uma imagem dessa moto, mas não vou mostrar, não posso, tá? Aí eu não posso mesmo porque realmente a fonte que me mandou pediu para não mostrar. E eu não farei isso. Mas eu vou dizer as coisas que vêm nela, que é legal. Peraí, calma. Vou dizer uma coisa que é muito legal que vem nela e outra coisa que não é legal que vem nela também. Mas tá bom. O modelo vem logo depois da marca apresentar a nova Jeff 150S, modelo urbano de visual impactante. Adoro o Milton. Mas que ainda conta com o carburador. Entre outros destaques estão a cinquentinha Gray 150 e a moto elétrica, essa tá comigo. Shine Ray S-H-E-S. Ainda neste mês de julho, a empresa também revelou uma scooter de baixo desempenho. A PT4 Pro, parece o nome de pistola. Tá bom. Aí, Shine Ray Jeff 150S. Tá aqui o miotão. Um beijo, miotão. E aí, ó. Vamos ver a imagem dessa moto? Deixa eu virar pra cá. Cross in me. Cross in me. Ó, presta atenção. Vou abrir aqui. Deixa eu abrir. Ah, Shine Ray. Foi muito... Ah, Shine Ray. Eles botaram só o bloco ótico. Ah, Shine Ray. Safadinha. Eu já vi a moto. Gente, deixa eu falar pra vocês. Olha, eles só botaram isso aqui. Mas eu já vi, tá? Deixa eu ver se tem mais. Ah, essa aqui é a Jeff, gente. Ah, Shine Ray. Quero mandar um beijo a todo mundo da Shine Ray do Brasil. Eu acho que até o pessoal da Shine Ray gostou do jeito que eu estou chamando a Shine Ray. Tanto que já repostaram meus stories lá no story oficial lá da Shine Ray. Eu chamando de Shine Ray. E isso vai virar bordão, hein? O Brasil inteiro chamando a Shinerai do jeito certo, que é Shine Ray. E aí é o seguinte, galera. Essa moto... Vocês já viram alguns vazamentos, né? Alguns meses atrás. Essa trail da Shine Ray, ela vem com uma pegada diferentona de todas as outras. Porque ela vem com a cara de BMW mesmo. A cara de Malabi, né? Malabi, ó. Ela vem com o farol Malabi. É verdade. Tá? Ela vem com o farol Malabi. E ela é full LED. Shine Ray, desculpa, tá? Desculpa, eu vou falar umas coisinhas. Só duas coisinhas. Talvez não seja como a SH-E, que é full LED. Mas a única coisa que não é full, que não é LED. Full é ótimo. A única coisa que não é LED é a luz de placa. Tá? A SH-E que eu estou testando, que está comigo. Eu quero agradecer ao pessoal da Megamoto, os meus patrocinadores. E também a galera da Shine Ray do Brasil, né? Que eles estão me dando todo apoio. Então, a SH-E, ela é toda full LED. Só a luz de placa. Ela não é full LED, porque a luz de placa não é LED, tá? Mas, poxa, né? Então, eu vou chutar que a SH-E, que eu estou vendo aqui, mas eu não posso mostrar para vocês. Ela tem, também não é a mesma pegada. Ela tem LED em tudo, menos da luz de placa, né, galera? A luz de placa, pô. Vamos dar o desconto. E aí, uma coisinha só, que eu acho que é o único pênalti dessa moto, galera. Aí eu vou falar a Shine Ray. Ela é carburada, galera. Carburada, tá? Carburada, ponto negativo. Se ela... Galera, se essa moto chegasse à injeção, ia vender feito água. Mas tá bom. Carburada. E eu vou falar uma parada. Que isso vocês vão gostar. Freio a disco nas duas rodas. Só posso falar isso e a Shine Ray vai ficar a pé da vida comigo. Mas falei. Falei e saí correndo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.